Nós temos um grande desafio que é a violência contra a mulher, desde o que se trata em relação ao feminicídio até a violência moral, patrimonial, mulheres pobres, também esse é o grande desafio, a baixa representatividade, como eu mencionei, nos espaços de decisão. Nós já estávamos discutindo esse tema, não só da paridade de gênero no parlamento, que é um debate que a gente precisa avançar, mas sobretudo sobre igualdade salarial. Eu fiquei muito feliz quando o presidente Lula deu a senha, no dia 8 de março, ele disse, olha, vamos encarar esse tema. O conteúdo que o presidente Lula apresentou vai na linha de as empresas que não atenderem o requisito da igualdade salarial, elas são automaticamente, no empate possível de uma licitação, é o critério de desempate. Bom, o que a gente fez em Santa Catarina? Nós colocamos dois projetos de lei. Um projeto de lei que vai mais ou menos na linha do que o presidente Lula apontou, nós destacamos que não é apenas critério de desempate, é critério necessário, condicional, para firmar o contrato. Porque entendemos que não há razão nenhuma que justifique as mulheres receberem 24% a menos que os homens, a não ser a única razão que é a discriminação ou preconceito. Aqui em Santa Catarina nós temos anualmente um troféu que é entregue às empresas com destaque do ponto de vista da responsabilidade social. Pois bem, nós inserimos uma emenda a esse projeto, a essa lei, garantindo que também seja colocado como um critério para responsabilidade social, o critério de equidade de gênero. Então, igualdade salarial também tem que entrar aí. Então, são duas medidas muito importantes para a gente avançar nesse sentido. Obrigado. 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 Obrigado.